A gente dá um geio de 10, bugando, né, pra gente apertar o ESC e sair, tá ligado? Oh, 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 oh! Iєєєє, isso, troppo! Mano, quantas gemas a gente gastou aqui? De novo! Como, as su- 2 ve- P airplaneou! Paneo! P very loos! Praver, praver, praver! Oh! Ah, não. Aí, aí, não. Aí, vem da cofadinha, mano. Eu brulei ainda. Hello, meus lindos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, vamos tá tentando pegar a nova skin especial, que é essa daqui, ó. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Lançou hoje. É esse aqui, ó. É o Esqueletal Dragon. Esse é um dragão especial que tem até um efeito verde, ó. Muito louco, branquinho, magricelinho. E ele tá praticamente, tipo, de graça. Não tá de graça aqui, não era se fosse de graça, né? Mas, cara, tá um pouquinho carinho, mano. Aqui na roleta tá custando 110 gemas, que é essa daqui, ó. Pra pegar e temos 4% de chance. Pô, será que a gente vai pegar nesse vídeo? Será que ele é bom? Esse é o objetivo do vídeo. Então, troca, já explode o likezão aí. Se inscreve no canal. E é isso, tá? Vamos lá pro vídeo tentar pegar essa skin. Bora! Bora lá, então, meus lindos. Tamo aqui, tá? Vou entrar aqui na loja pra tentar pegar essa nova skin. Vamos tentar fazer algumas macumbas aqui, né? Pra ver se vai dar certo. A primeira macumba, vamos dar só um giro. Pra ver se dá certo. O vídeo é sem enrolação. O objetivo é pegar essa skin logo de cara. Vamos dar pelo menos uns 10 giros só de uma. Só pra ver se vai dar certo. Vamos lá, né? Cliquei uma aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos dar 10 giros dessa forma. Será que vai dar bom? Se não vai dar bom. Bora ver, bora ver. Veio um épicuzão? Não, veio um incomum. Beleza. Vamos lá. Dei um giro. Convertei aqui. Vamos dar mais... 10 não, né? Vamos dar 5 giros assim. 5. 5 giros. 5 giros. Se não funcionar... Opa, opa. Passou ali o esqueletão, hein? Passou ali que eu vi, mano. Se não funcionar, vamos tentar fazer uma cumbinha aqui no vídeo. Umas táticas, né? Algumas burlas. Que... Ó, também não foi. Podia convertir. Mano, é isso. Vamos lá pro terceiro vídeo. Terceiro vídeo, ó. Terceiro giro sem enrolação. Ó, passou de novo. Sem enrolação. Pra tentar pegar assim o esqueletão especial, mano. Cara, fazia tempo que não vinha um tipo de skin nova especial, né, mano? Vamos lá, cara. 110 gemas. Caraca, mano. Ó. Eu iniciei o vídeo com 89 mil gemas, né, mano? Vamos ver agora com quantas gemas eu vou gastar pra estar pegando essa nova skin, mano. Ó. Mas de acordo com a tática... Olha, faltou dois, ó. De acordo com a tática aqui... Não na tática, mas na teoria, é basicamente o seguinte, ó. É 4%. Ou seja, a cada 100 giros... É? É isso mesmo? É. A cada 100 giros, tu pode pegar ela 4 vezes. É, mano. É isso? É que eu sou bom de matemática. Então, bora. Basicamente, é isso. Se eu não me engano. Então... Ui. Bora lá, né? Opa, passou ali o esqueletão. Esse é o último giro assim. Se não for, vamos dar uma lapada de 10, tá, mano? Ó, não veio. Não... Não deu sorte. Não deu sorte. Vamos dar uma lapada de 10 agora, laus. Uma lapadona de 10. Aí depois se... Né? Se a gente conseguir pegar essa nova skin, vamos estar testando ela pra ver se ela é muito braba. Bom, eu acho que ela é muito boa porque eu já vi... Ó, ó. Eu já vi gente aqui na minha live jogando com ela. E parece ser muito, muito braba. Vamos lá. Essa aqui foi o segundo giro? Foi o terceiro. Ó, 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 ó. Ó, beleza. Agora aqui é só ficar o bi... É só ficar o bi servando. E se caso não vier, mano, a gente vai pro bug da roleta, troca de servidor, troca de linguagem. Tem todos esses paranaui aí pra gente tentar pegando as coisas da roleta, né, mano? Sempre funciona. De vez em quando funciona, né, mano? Então, bora lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Caraca, duas seguidas do lado, mano. Caraca, velho, eu, tipo... Mano, eu tô achando que eu já gasto... Mentira! Tem, cara, três vezes do lado... Não, nem ferrando, mano. Não é possível, mano. É a terceira vez, só falta nem a quarta, Arnal. Aí tá bom, né, né? Tem que deixar o Tails respirar, né? Caraca, tropa, viu? Três seguidas lá do lado, velho. Qual que é a chance, mano? Ó lá, ele bem pequenininho ali, ó. Caraca, foi maluco. Três vezes no caso. Deu bom, né? Vamos dar mais uma de 10. Se não pegar nessa de 10 aqui, vamos ir lá para as outras... Para as outras alternativas, né, mano? Será que vai dar bom, tropa? Por favor, por favor, por favor. Eu quero estar testando essa nova skin, né, troca? Vamos lá em comum aqui, duplicado. Beleza, vamos lá, vamos lá. Por favor, mano. Pô, mano. Ela tem um, cara, um tipo de efeito verde, né? Que eu achei muito louco, mano. Vou estar usando ela bastante na minha live. Ó, passou ali, hein? Vamos lá, peguei esse Epica aqui, gostinho. Cara, eu tenho quase todas, né? Eu, tipo, só não tenho aquelas que, tipo, que tu não pega na roleta. Que tu tem que comprar, né? Porque daí eu não gasto dinheiro. Eu acabo não pegando, infelizmente. Bora lá, bora lá. Vim raro. Beleza. Enquanto isso, as minhas fichas, não. As fichas não, as gemas, né, ó. Tá indo, opa. Tá indo pro saco. Aí, tipo, tem muita gente falando. Deus, como é que tu tem tantas gemas? Eu tenho 9 mil, tal. Gente, isso aqui é tudo de torneio, tá, mano? Pra quem não me conhece há muito tempo, tal. Cara, eu, tipo, já ganhei mais de 300 mil gemas só em torneio, tá ligado? É muita, muita gema. E eu já doei bastante. Eu já gastei bastante também. Eu faço muita salinha também aqui na minha live que vale mil gemas. 2 mil, 5 mil gemas. Ó, ainda não foi. Mano, o bagulho é o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Ó, ó, ó. Índia. Ó, 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 ó. Cadê Índia? Vou botar aqui, ó. Thai. Por que Thai? Não sei. É Thai. É Thai. Oh, 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 eita. Olha, W Wesley. É de Wesley safado. Opa, tô saindo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Dá mais 10 giros. Será que vai funcionar? Se não funcionar, a gente vai fazer o bug da roleta, beleza? Né? Fazer o bug da roleta. Aí, voltando, né? Cara, eu joguei muita gema tudo em torneio, né, mano? E daí eu já faço muita salinha premiada aqui na minha live. Então, já doei bastante. Já gastei bastante. Ó. Do lado, hein? Do lado, hein? Já doei bastante também. Então, é por isso que eu não tô com tanta gema assim. Mas só que mesmo assim, 89 mil gemas é gemas pra caramba. Dá pra gente gastar à vontade aqui. Mas, pô. Eu quero pelo menos... Ó. Eu quero pegar pelo menos... Não, não pegar. Tipo assim, ter gastado no máximo 10 mil gemas. Ó. Eu pensei que ia pegar, véi. Cara, eu não quero gastar mais que 10 mil gemas. Porque senão vai ficar caro, hein? 10 mil gemas pra pegar uma skin. Depois a gente vai na loja lá e vê quanto que custa 10 mil gemas, né, mano? Pô, 10 mil gemas, se eu não me engano, tropa. É uns 150 reais? Será? Não, né? Não sei. Vamos ver ali na loja rapidão, né, véi? Por enquanto ainda nada, né, véi? Nossa senhora. Vamos lá. Ó, vi o verdinho. Cara, se não funcionou... Opa, passou ali rapidão. Tropa, se não vir... Vamos apelar pro bug da roleta, véi. É isso mesmo. Cara, vamos ver quanto custa. Ó lá, mano. Já gastei 5 mil gemas. Caraco! Bora ver aqui na loja. Cara, se... Mano, é como se eu tivesse gastado 70 reais. Pô, 10 mil gemas? É 140. Caraco, mano. Então, tipo, eu comecei com 89. Agora tô com 85, já foi 4. Vamos lá, mais 10 aqui. Vamos tentar pegar mais 10. Vamos... Esse aqui... Calma aí. Vamos fazer agora um bug da roleta nesse aqui. Vamos fazer... Mano, vamos fazer isso em cada servidor, em cada linguagem, beleza? Ó, ó. Vou apertar o S aqui. Vamos ver se a gente pegou. É simplesmente tu desce. Ó, não foi. Não foi. Tá aqui. Então, vamos trocar de servidor. Vamos jogar agora na Ásia. E vamos botar a língua. Deixa eu ver. Botar aqui do coreã. É isso. Não dá pra entender em nada. Mesmo esquema. Vamos dar um giro de 10. Se não for, vamos fazer o bug da roleta. Mas, caraca, já foi uma lapada de 5 mil gemas já, rapaz. 5 mil gemas. Vamos lá. Dá um giro de 10. Se não pegar, a gente dá um giro de 10 bugando, né? Pra gente apertar o S e sair, tá ligado? Ó, 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 ó. Jejei. Isso, troll. Mano, quantas gemas a gente gastou aqui? De novo? Como é isso? Duas vincuas. Eu não sei. Eu estou sem voz. Estou sem voz. Como assim? Como assim, mano? Não, 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 não. Não é possível, cara. Mano, qual que é a chance? Qual que é a chance de... Mano. Ah, tá. Eu pensei que ia pegar qual. Eu falei, caraca. Mano, não é possível, mano. Não é possível, mano. Vamos ver quantas gemas... Cara, ó lá. Eu ganhei 1.400 fichas. Porque eu venho 3 vezes em seguida, cara. Mano. É inacredit... Mano, é inacreditável isso aqui, mano. Como assim, mano? Pelo amor de Deus, mano. O que aconteceu aqui, mano? Nem me errando. Vamos lá, equipar elas, mano. Caralho, tropa. Pega a tática, hein, mano. Pega a tática. Tu vem aqui na Ásia e coloca o coreano, mano. Que maluco. Os coreanos estão... Como? A zica está lá embaixo e a sorte está lá em cima, filho. Vem com o Japão, né? Vem com os coreanos, velho. Vem com os coreanos, mano. Vamos voltar aqui para o nosso servidor, mano. Então, vamos aqui testar essa skin agora. Vou botar ela aqui agora. Cadê? Ui! Cadê as pegadas? Deixa eu ver se tem alguma pegada que combina. Oh, assim, combina, hein, mano. Mas deixa eu ver mais algumas aqui das novas. Das novas, né, mano. Tem essa da bombinha. 2023. Cara, eu acho que eu vou botar... Esse aqui mesmo, hein, ó. Esse aqui combina com a skin. Então, bora, mano. Vou aqui estar chamando o Cortex e o Chavão para a gente estar jogando uma partida aqui. Só para ver se ela é boa ou se não é. E vou estar amassando esses botecos. Bora lá. Estou aqui com as lendas, Cortex e Chavão. Dá um salve aí, esses botecos. E aí, boteco, velho. Ai, seu boteco. Opa, então, mano. Eu já quero saber de vocês como é que vocês pegaram essa nova skin. Fala aí, vocês. Fala aí. Pode começar. Mano, o pai fez a sense da sense, velho. Como é que foi a sense da sense? Fala aí para nós. Mudei o servidor, mudei o servidor, mudei a linguagem. Aí eu coloquei para gerar cinco vezes, mano. Aí eu peguei o especial, dupliquei e dupliquei de novo. Peguei três vezes o especial. Caramba, veio três vezes? Sim, velho. Veio três vezes, velho. Tipo, eu não estava vindo nunca, tá ligado? Aí quando veio, três vezes, mano. E o Cortex morreu? Eu não tenho essa sorte aí, não, velho. Eu também dei uma leve trocadinha no servidor lá e pá e tal. Mas veio, não veio? Veio, mas veio só uma vez. Mas eu também não gastei muito, não. Eu gastei só 2.200. Não, foi o cara que tu menos... Foi assim, deu de gemas, né? Foi 2.000 ficha. Foi, foi. 2.200 gemas. Não, ficha não, gemas. É gemas mesmo. 2.000 de 1.100. E tu, Chavão, gostou quanto? Mano, acho que foi um 6k a mais, velho. É, foi igual, eu gastei um 6k a mais. Caraca, eu pegando três vezes em seguida. Porque eu já contei aqui para eles, Tropinha. Aqui, mano, foi um bagulho bizarro. Esse cara nem acreditou. Eu tive que mostrar o vídeo para os moleques acreditar. Falar, caralho, três vezes em seguida, mano. Esse cara é mentira. Eu nunca vi isso, não, velho. Caraca, velho. Nunca vi isso na minha vida, não, velho. E agora estamos aqui testando, né, mano? Ih, Chavão, cuidado, hein? Vamos ver se ela é boa mesmo. Chavão, só pula aí para ver se está bom para dar os bombados com essa espinha. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não está dando muito certo, não. Vamos ver. Bombado aí é novo. O quê? Esse aí é novo, esse que você fez aí. É só o dash bombado? Calma, está um pouco fraco ainda, porque, né, é o que a gente erra de vez em quando. Caralho, é isso. Vai pôndo aí. Ah, estou ruim nos bombado, hein? O cara está parado pulando, não estou acertando, não é possível. Vai, Chavão, vamos ver se eu consigo, ó. Eita, acertei. Uia, está bom esse bombado. Acertei demais, cara. Vamos ver se o trancão sabe voar. Que isso, ó. Ó, caralho, Chavão acertando. Boa, vai, vem, Chavão. Deixa eu dar a tua aí, porque senão você não passa. Tome. Calma, o que você quer fazer? X1, eu? Calma, vem aqui o X1, só para te amassar. Antes, tu não erra o tracão. Né? Para ver se tu vai acertar tudo, hein? Chavix, às vezes treme, treme. Para ver, 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 para ver. Ó, ah, não. Aí, aí, não. Aí vem da comadinha, mano. Toma. Eu bulei ainda, pô. Ah, dragãozinho safado. Eu pude o gato. Ué, você está sem emoji aqui, pô. Está pulando. Então, tropa, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a nova skin, mano. Pô, três vezes seguidas. Fui a bizarra. Isso nunca aconteceu. É inacreditável, mano. Gente, se põe o likezão aí, se inscreve no canal. E um beijo e até a próxima. Fui!